Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Comissão Externa que está acompanhando a situação de Petrópolis após os fortes temporais que caíram na cidade e deixaram mais de 230 mortos, além de inúmeras pessoas desabrigadas e desaparecidas. O nosso convidado é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é o relator dessa Comissão Externa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Carla, mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Senador, a Comissão foi a Petrópolis na semana passada, antes mesmo desse novo temporal que aconteceu. O que os senhores encontraram? Como que estava o cenário da cidade? O cenário de guerra, literalmente, Carla. O que aconteceu em Petrópolis, a concentração das chuvas em uma área de cerca de 100 km², uma área urbanizada, inclusive, mostrou toda a dificuldade que é aquela região. Não só Petrópolis, mas toda a região serrana, porque é uma região de vales, de morro. São muitos morros. A gente viu pelo sobrevoo que os deslizamentos aconteceram e acontecem em morros não ocupados. Você tem lá uma área de mata e, de repente, vem um escorregamento de terra que vai levando pedra à árvore com uma energia muito grande. E aonde tem a ocupação, esse escorregamento do ponto do morro encontra, infelizmente, casas, famílias e um ambiente realmente de muita lama, muita sujeira, um cheiro forte de morte, uma tristeza muito profunda. E acho que isso sensibilizou a todos os senadores que estiveram presentes, não só eu como presidente da comissão, o senador Romário, o senador Flávio. Foi muito impactante ver aquelas imagens de guerra numa cidade, numa área urbanizada, que é o Centro de Petrópolis, Rua Tereza, para quem conhece, a Rua do Comércio importante, o Rua do Imperador. Por muita devastação e da natureza. E como é que foi a conversa com os moradores, com as autoridades? Nós conversamos nas regiões atingidas, felizmente não haviam moradores, haviam sido retirados, um ou outro que entrava nas suas casas. Tivemos a sensibilidade de não conversar, porque entendemos que é um momento de dor, a pessoa está chegando na sua casa destruída para pegar, às vezes, uma roupa, um utensílio, um móvel. Mas observamos com muito sentido tudo isso. As autoridades, tanto o prefeito Rubens Bom Tempo, já tinha estado com ele pouco antes, durante o carnaval, jantei com ele com a esposa. Olheiras, cansaço, fadiga, uma expressão de tristeza. Como encontrei também em todos os vereadores da cidade. É uma cidade destruída e o reflexo da sua população não poderia ser diferente, infelizmente. Senador, a comissão também já tem realizado audiências públicas, houve uma recentemente. Qual foi o balanço que o senhor faz dessa primeira reunião que foi feita, ouvindo autoridades, ouvindo órgãos competentes que trabalham nessa questão da infraestrutura? Enfim, como foi essa audiência? Junto com o senador Romário, nós estabelecemos quatro eixos de trabalho para a nossa comissão de acompanhamento dessa tragédia. O primeiro deles, a questão da prevenção e da contenção de encostas. As medidas também que cabem à defesa civil, as medidas de prevenção. O segundo ponto, a habitação. Acho que naquele cenário, no cenário de Petrópolis, como a cidade desenvolveu, a densidade demográfica que ela tem, as famílias ocupam. E de todas as classes no Quitandinha, por exemplo, onde também houve escorregamentos ali, você tem casas de classe média, classe média alta, classe alta, junto com comunidades que cresceram ou ao pé ou no topo desses morros e por toda a cidade. Então, a habitação, sem dúvida, eu acho que é um tema muito importante. Um outro tema que muitas vezes passa ao largo, mas que pelos relatos que eu havia ouvido durante o carnaval, quando estive na cidade, entendi que era muito importante, o senador Romário também, o senador Girão, inclusive, mostrou também muita sensibilidade com isso, que é a saúde mental da população. Uma população abalada por uma tragédia horrorosa, pessoas que perderam toda a sua família, às vezes ficou apenas o pai, mas perdeu a mulher, perdeu os filhos, ou ficou a mãe, perdeu seu marido, perdeu a sua mãe, a sua criança, perdeu seus avós. E não é incomum na cidade você ver hoje ainda pessoas vagando pela cidade, desnorteadas, porque perderam tudo. E, por fim, o que cabe, até mais diretamente à nossa comissão, a questão dos repassos dos recursos federais. Eu, no dia 15 de fevereiro mesmo, quando começou a tragédia, a chuva, é muito forte, eu liguei imediatamente o ministro Rogério Marinho, ele já estava em contato com o governador Cláudio Castro, já estava mandando o secretário, que chegou imediatamente no dia seguinte, que foi logo no início da noite, essa tragédia, lá na cidade de Petrópolis, o próprio presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, fiz contato imediato, estava em Manaus, colocou toda a sua equipe, mandou o caminhão, naturalmente, para possibilitar o saque do FGTS. Então, esses recursos federais, inclusive para as obras de infraestrutura, de reconstrução da cidade. Espero que as chuvas cessem, agora ao final, do nosso verão, que é natural naquela região serrana, muita chuva, e que a cidade possa se reconstruir. E nessa reconstrução, o governo federal tem uma importância muito grande. Senador, se falou muito nessa audiência pública, sobre a importância de se criar um órgão de geologia, ali, para a região serrana. De que forma esse órgão poderia trabalhar, para evitar futuras tragédias? É, essa é uma iniciativa que o ex-secretário de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, Wagner Victor, ele havia me procurado logo no início da tragédia, conversamos a respeito, tenho muita experiência nisso. No Rio de Janeiro, a gente tem um órgão, que é o Instituto GeoRio, que é responsável justamente pelo mapeamento das áreas de risco, é responsável pelas obras de contenção de encosta, e é um órgão técnico, exclusivamente, e eu, como fui secretário no Rio de Janeiro, vi que funciona muito bem. E a ideia é a semelhança da GeoRio, criar em Petrópolis o Instituto de Geologia, Geopetro, Geopetrópolis, o nome que queiram dar. Essa iniciativa já está dentro do caderno, da agenda do prefeito da cidade, Rubem Bom Tempo, ele já incorporou, e no mesmo dia que visitamos Petrópolis, naquela tarde, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei do vereador Fred Procópio, que autoriza a criação desse Instituto de Geologia para Petrópolis. Não precisa ter uma estrutura grande, uma estrutura pequena, com técnicos, para buscar recursos federais, inclusive, que estão aí à disposição, pelo FUNCAP, pelo Fundo de Calamidade Pública, para que possa prevenir, não seja usado só depois, para reconstruir, mas que também possa servir para ações de prevenção. Senador, você falou muito também sobre a necessidade, de modernizar o sistema de sinalização de emergência. Qual foi a realidade que o senhor encontrou lá, em relação a esses alertas que são dados, e a importância que o senhor acha de se criar um sistema mais moderno, e mais atualizado, e talvez que tenha um efeito mais real com a população? É, desde 2011, com a tragédia que também assolou, no caso Itaipava, que é um distrito de Petrópolis, Vale do Cuiabá especificamente, depois de 2013 também outra, a própria Câmara dos Deputados, formou uma comissão, e o seu relatório, de mais de 187 páginas, derivou essas ações, que é a colocação de sirenes nas comunidades, com alto-falantes, para que a população seja alertada do risco, no caso de chuvas, tempestades, e possa proceder à evacuação da área, seguindo os protocolos, naturalmente, da defesa civil. O que a gente percebe, é que, embora todo o nosso equipamento meteorológico, um investimento nisso, há equipamentos mais modernos hoje, que conseguem, com maior previsibilidade, indicar o lugar exato, aonde vai cair o maior volume de chuva, com cerca de quatro horas antes, equipamentos japoneses, jaelenses, que têm essa função, e que podem, agora, já com o avanço da tecnologia, naquela época não havia, mas agora passam a ser necessários, porque o que aconteceu é que, no dia 15 de março, para toda aquela região de Petrópolis, foi apontado, por todos os órgãos, que haveria riscos, e que iria chover bastante, mas não se disse aonde ia chover, e a chuva, no caso, foi muito concentrada na região do Alto da Serra, no perímetro urbano da cidade, e isso, talvez, se tivesse equipamentos mais modernos, poderia, com maior precisão, indicar e ajudar na evacuação da área. Mas a população leva a sério esses alertas, quando eles acontecem? Esse, eu acho que é, talvez, o maior desafio, porque, sem a contribuição da população, as tragédias vão continuar ocorrendo. Nós podemos colocar os melhores equipamentos, as melhores sirenes, as melhores equipes de socorro, mas, se a população não entender que aquela sirene, quando toca, é porque há um risco real e imediato, e proceder com a evacuação da área, a gente não vai evitar as tragédias. O que eu pude perceber, conversando, não só ali em Petrópolis, em Areal, por exemplo, com o secretário de Assistência Social, eles fizeram, em dezembro, um evento teste em Areal. Foram de porta em porta, batendo nas casas, ó, no próximo sábado vai haver um evento teste de evacuação, sigam os procedimentos da defesa civil que estão nesse panfleto, seguem pelas suas lideranças, que cada comunidade, além das sirenes, tem as lideranças escaladas para poder fazer esse processo de evacuação. E o que eu ouvi é que, no dia do evento teste de evacuação, ninguém saiu das suas casas, a sirene ficou tocando até tarde da noite, e as pessoas, ainda por cima, falavam, ah, essa sirene, ah, é sirene do evento teste de evacuação, não precisa sair porque é um teste. Então, eu acho que é importante o papel da defesa civil, o treinamento, esses eventos, testes que sejam feitos com a participação de todas as esferas do governo. Muitos falaram lá na audiência pública sobre, há relatórios, eles foram entregues, por que que ainda não se tornou, se foi possível fazer uma ação efetiva para evitar essas tragédias? Onde esses relatórios foram parar? Esses relatórios foram encaminhados para as três esferas do governo, no caso de 2013, pela Câmara dos Deputados. O que eu pude, em princípio ainda, para a nossa primeira audiência perceber, é que a gente tem um grupo muito qualificado de técnicos, do CPRM, do DRM, dos órgãos que fazem os mapeamentos, os estudos do relevo, a parte de meteorologia, a gente tem um bom grupo técnico no Estado, no Município e no Governo Federal. A gente tem um bom grupo técnico para salvamento, nossos bombeiros são heróis, a Defesa Civil são heróis, sabem os procedimentos. Eu acho que o que está, me parece, faltando, são as intervenções. Porque não adianta a gente mapear, entender o problema e não entrar com as obras. Por exemplo, os canais extravasores, são canais que cortam pelo subterrâneo a cidade para levar a água das enchentes para fora da cidade, que muitos deles estão com as suas galerias entupidas, outros precisam ser construídos. A parte da habitação em Petrópolis tem 27 mil pessoas vivendo em área de risco, os estamentos por conta do relevo. Só nesse evento agora, 3 mil desabrigados e mais 450 dos eventos passados. Então, uma demanda imediata por habitação de 3 mil e 500 pessoas. O que falta? Faltam intervenções de contenção de encosta, de infraestrutura dos canais, de limpeza dos canais com frequência também. Eu fui secretário de Ambiente isso aí é a primeira coisa na época da seca que você tem que fazer para se preparar para as chuvas. Então, eu acho que a gente, embora tenha bons grupos e técnicos preparados, tanto na prevenção, no mapeamento, quanto no socorro, o que falta é investimento e acredito que é isso que a comissão deva perseguir. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui e bom trabalho para a comissão. Muito obrigado. Uma pena a gente estar aqui falando desse tema, mas espero que a gente traga avanços. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. E aí Legenda Adriana Zanotto